Rapaziada, bora começando mais um videão. Hoje a gente vai estar falando, Voyage Quadrado é o melhor carro para 2022. Rapaziada, vamos começando mais um videão pesado, daquele jeito, mano, estamos com o meu Voyage Quadrado novamente na pista. Rapaziada, a volta do Voyage Quadrado no canal, aonde tudo começou, mano, foi por esse carro. Então a gente está voltando com ele, ficou bastante tempo parado na garagem e agora a gente voltou a trazer ele aqui no canal, mano. Então vai vir muito vídeo, fortaleça demais. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um videão pesado aqui na área e dessa vez a gente voltou com o Voyage Quadrado, mano, na pista, filho, daquele jeito. Para quem não sabe, esse daqui é o meu Voyage Quadrado 1985. Cara, a gente gravou muito vídeo com esse Voyage Quadrado lá no meu canal, para quem não viu, para quem não conferiu, mano. Corre lá que tem muito vídeo, acho que tem uns 400 vídeos no canal com o Voyage Quadrado, tem playlist aí com ele também. E hoje a gente está trazendo mais um vídeo, tiramos ele da garagem, né? Estamos de volta com o Voyage Quadrado, mano. E hoje a gente vai falar aqui, mano, o Voyage Quadrado é o melhor carro para 2022. Será que ainda é o melhor carro para 2022? É o melhor carro para você ter em 2022? Cara, a gente vai trazer esse vídeo, esse conteúdo pesado, vamos sair no carro vlog explicando tudo. Mas o Voyage está brabo, hein, rapaziada. Para quem lembra aí, teve muito vídeo com esse carro no canal. Então, fortalece, mano. Se liga aqui por dentro. Rapaziada, mano, vamos bater uma meta de 250 likes ou 300 likes aí no canal. Será que chega, mano? Então, fortaleça demais. Deixa muito like, se inscreva no canal. Ative o sininho, estamos rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser, mano. Estamos ralando muito. Compartilha para 10 amigos e fortaleça demais, mano. Então, vamos sair no carro vlog daquele jeito, então, rapaziada. Mano, vamos entrar aqui no carro, então. Daquele jeitão, né? Você curte muito. Então, rapaziada, já estamos aqui dentro do Voyageão Quadrado 1985. A gente vai sair naquele carro... Ixi, prendi o sininho para fora? Não, prendi não. Eu tenho que fazer a trocagem... Tô que trocar o cinto dele também, porque o cinto dele tá muito feio, mano. Tem que trocar o cinto. A gente vai colocar um cinto aí da hora nele. E hoje a gente vai falar aquele assunto que muitos de vocês acham que tem curiosidade. Muitos de vocês que estão procurando carro agora em 2022 aí para comprar, né? E não sabem aí se os carros quadrados, se o Voyage Quadrado, o Golzinho Quadrado, ainda continua uma melhor opção para 2022. Eu falo desde os carros quadrados, rapaziada, que é tudo carro igual, mano. O Voyage, Santana, o Passat, o Aparaty, o Voyage, o Gol, entendeu? É os mesmos carros. Então, vai, tipo, direcionar vocês aí para esses carros aí, né? Vamos falando aí uns assuntos aí bastante interessantes sobre esses modelos de carro, né? E vamos sair no carro vlog, mano, daquele jeitão, filho. Voyajão, mano, 1985, você é louco, tio. Imagina. Faz tempo que a gente não dirige ele, hein, mano. Nossa senhora. Relembrando aqui a época que a gente dirigiu o Voyajão. E vamos sair daquele jeito. Espero que vocês curtam. E, mano, bora lá. Vamos falando aí um assunto que muitos de vocês têm essa curiosidade de saber, né? Voyage Quadrado para 2022 ainda continua uma melhor opção para você ter agora em 2022. Vale a pena, mano. Compensa ter. Rapaziada, vamos logo falando para vocês que o Voyage Quadrado 1985 já não paga mais IPVA, mano. Já é uma grande vantagem para quem quer comprar um carro aí, quem está passando por um momento difícil, mas tem um dinheirinho básico ali para estar comprando um carro quadrado, comprando um carro abaixo do valor. E que não vai ficar, né, gastando bastante dinheiro em imposto, mano. Então, isso daí é uma grande vantagem do carro quadrado, né? O meu Voyage aqui é 1985, não paga IPVA já faz muito tempo, já faz alguns anos, né? Que não paga IPVA, só paga licenciamento, que ali é cento e pouco por ano. E beleza, mano. Fechou. Só isso. Depois, a única coisa que você vai ter, né, de gasto, vai ser com combustível, óleo, pneu, mas isso daí é coisa simples de qualquer carro que você tenha, né, mano? Mas, sim, continua o melhor carro para 2022. Ele é um carro que quebra muito, é um carro que vai te dar muita dor de cabeça. Rapaziada, esse carro aqui, eu acho que os carros carburados, a única dor de cabeça que ele dá é por conta de carburador mesmo, né? Mas, se você mandar um cara profissional ali mexer, que você vai gastar 250, 300 reais ali para o cara dar uma mexida, ou comprar um carburador novo ali, que você vai pagar na média de 800 reais, mas também morreu também, nunca mais você vai precisar ficar mexendo nessa parte. Você vai ter o melhor carro do mundo. O meu Voyage aqui é 1985, motor AP 1.6. E os carros quadrados, rapaziada, AP 1.6 é um dos melhores motor que a Volks produziu, mano. O melhor motor, rapaziada, é o melhor, é o motor AP da Volks, é o melhor motor que a Volks produziu até hoje, mano. Não tem, esse motorzinho aqui, ó, nunca foi feito o motor inteiro desse carro aqui, ó. Já vou logo falando para vocês, é mais a parte de cima cabeçote ali, agora a parte de baixo nunca foi feito. É um carro excelente, mano, é um carro excelente. Imagina, você está com um carro 1985 e até hoje, rapaziada, nunca foi aberto o motor inteiro dele, a não ser a parte de cima do cabeçote, que foi feito a junta do cabeçote e o cabeçote. Simplesmente isso, a parte de cima. Agora a parte de baixo nunca foi mexido, mano. Agora você vê carro que a Volks lança hoje em dia, que já foi mexido na parte de motor, motor inteiro do carro, nessa parte de... Rapaziada, mano, você está ligado, velho. O motor AP é um dos melhores carros, é o melhor motor para você ter num carro aí, antigo, né. Os motorzinhos AP aí foi bem produzidos, é um motor... Nossa, cara, para quem que você perguntar, você que está na dúvida, ah, mas eu tenho dúvida aí se o motor AP é mesmo um dos melhores motores aí. Cara, pergunta para qualquer carro, cara que entende de carro ou qualquer mecânico aí sobre o motor AP. Fala, me fala um pouco do motor AP. O cara vai falar, sinceramente foi o melhor motor que a Volks produziu até hoje. Muitos vão falar. Então, cara, é o melhor carro para você ter aí, você que não quer ter imposto, né, porque os carros mais antigos aí não pagam imposto mais. Então é uma grande vantagem aí do carro antigo. E a maioria dos carros quadrados, eu acho que todos os carros quadrados já não pagam mais imposto, nenhum tipo de imposto. A não ser o licenciamento, que é por ano. Que é obrigatório ali você estar pagando aí para andar com o carro na rua, porque eles falam que é para asfalto, que não sei o que, né. Mas a gente tem que pagar, é sempre um pouquinho ali padronizado, todo ano você vai pagar a mesma coisa, não muda, não tem valor a mais, não tem valor a menos, entendeu. É um valor fixo ali por ano. E cara, é um carro que você, as peças também vai ser bem em conta, vai caber no seu bolso, né. Porque muitos tem essa curiosidade também, né, sobre mecânica. Muitos deixam de comprar carro por conta de mecânica, peças caras. Mas os carros quadrados, eles já não tem essa possibilidade de ter peça cara. São peças que cabem no seu bolso, peças que são fáceis de achar também. Ele é um carro também que você abrir a boca em qualquer ano que você estiver. Você vai vender esse carro, porque os carros antigos nunca saem de moda, mano. Ele nunca cai o valor, sempre os valores aumentam. E ó, eu estou andando aqui na rua, aqui ó, eu ando dia a dia com o Polo, com o Voyage. Mano, você não vê mais carro antigo na rua. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso daí também. Você não vê, mano, você não vê carro antigo na rua. O meu Voyage aqui eu estou andando com ele, mas é o único que parece que é na minha cidade. Porque você não vê, mano, você não vê a raridade. Você não vai ver, mano, é muito difícil. Mas pra quem quer ter economia, pra quem quer ter dinheiro no bolso, pra quem quer evitar imposto pro governo, quem quer ter um carro que as manutenções são super em conta que vai caber no seu bolso, pra quem quer economia, mano, ter um carrinho pro seu dia a dia, cara, parte pros carros quadrados, parte pros carros antigos. Porque, cara, sim, vale muito a pena. É melhor do que você tá dentro de um carrão, trabalhando apenas pra pagar o carro e não ter dinheiro pra sobreviver de outra maneira, mano. Não comprar as coisas, entendeu? Então é muito difícil. Às vezes você tem um carro quadrado, você é julgado. Mas você tem dinheiro no bolso, entendeu? Agora, se você pega um carro que tá acima do seu posicionamento financeiro, aí você ganha ali pra pagar o carro, só que, né, vai ficar por isso, mano. Você é louco, aí não dá, cara. Aí não dá. Tem o dinheiro no bolso também, né, tem um carrinho quadrado pra você andar dia a dia aí, que é um excelente carro pra você ter. Então super compensa, mano. Pra 2022 aí, vai agir, filho. Daquele jeito. Continua compensando por tudo, mano. Todas as vantagens. Tem todas as vantagens, tem tudo, mano. O carro é espetacular. Não tem coisas pra você... Tá falando que não dá pra fazer. Vai ter dinheiro no bolso. Vai ter um carrinho pra você andar com sua família. É um carrinho bonito, chama atenção. A hora que você quiser vender, também você abre a boca e vende rápido, sem ter aquele estresse de não conseguir vender o carro. Vai por mim, mano. Vai por mim. Vocês não vão se arrepender, rapaziada. Então é isso, mano. Deixando aquele vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido e entendido um pouco aí sobre a possibilidade de ter o Voyage Quadrado pra 2022. Vale super a pena por todos os motivos que eu falei. Cara, continua valendo muito a pena. Então se joga, mano. Se joga. Motorzinho AP é um dos melhores motores. Você pegar um motorzinho AP com um carro em injeção também é uma coisa top. Mas o carburado é raiz, filho. Você colocou um carburadorzinho da hora ali, mexeu no carburador, deixou filézinho. Mano, você não vai ter problema, mano. Vai ter um carrão aí pra o resto da sua vida aí você cuidar dele. Amorou? Então é isso aí. Vídeo com vocês. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.